Você já ficou sabendo que o Felipe Coutinho foi contratado por empréstimo lá pelo Bayern de Munique? Não ficou sabendo, então você está sabendo agora. O diretor do Bayern de Munique confirmou que acertou com o Felipe Coutinho para a temporada 2009-2020. O jogador de 27 anos acertou com o clube alemão ou empréstimo por uma temporada com opção de compra no fim do período. Após um ano e meio no Barça, Felipe Coutinho não repetiu na equipe espanhola o sucesso que ele teve no Liverpool. Em 75 jogos pelo Barcelona, ele fez apenas 21 gols e deu 11 assistências, um número bem abaixo do esperado pelos torcedores e, obviamente, pela diretoria do Barcelona. E, obviamente, devido a essa notícia, vou trazer para vocês aqui um experimento com o Bayern de Munique. O que a gente vai fazer, rapaziada? Eu contratei o Felipe Coutinho aqui no modo carreira do FIFA e eu vou substituir aqui o Coman e vou colocar o Felipe Coutinho no lugar dele. Ficando assim, Coutinho, Lewandowski, Gnabry, Miller, Thiago, Martinez, está aqui o Alaba, o Ramos, o Xulio, o Neuer, o Kimmich, está todo mundo aí. E como que vai funcionar aqui esse experimento? Eu vou simular uma temporada inteira, que é o período em que o Felipe Coutinho vai ficar por empréstimo aqui no Bayern de Munique. Será que o Felipe Coutinho conseguiu resgatar aquele seu bom futebol apresentado no Vasco da Gama e apresentado no Liverpool? E se ele resgatou o seu bom futebol, será que ele conseguiu levantar um caneco, levantar um título aí da UEFA Champions League com o Bayern nessa temporada? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver quantos gols ele fez, quantas assistências ele fez, qual foi o futebol desempenhado pelo Felipe Coutinho aqui no Bayern de Munique. E antes de ir para o vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, dar aquela ajuda marotíssima para o canal, compartilhar o vídeo com seus amigos, se inscrever no canal se estiver chegando agora. E é claro, se você ainda não me segue nas redes sociais, me segue lá, os links estão todos aí na descrição, beleza? Bora lá para o nosso FIFA Experimento do Dia e vamos ver o que o Felipe Coutinho vai aprontar aqui na Liga Alemã. Então, molecada, se liga aí, eu terminei a simulação aqui no dia 17, um dia antes da última partida pela Bundesliga aqui do nosso FIFA Experimento. O Bayern vai ter mais um jogo agora contra o Frankfurt e, é claro, eu vou testar o Bayern de Munique com o Felipe Coutinho nesse jogo. Vamos ver como é que o Coutinho vai se sair no jogo, lembrando que o resultado desse jogo vai ser fictício, vamos só para a gente testar o jogo mesmo. O resultado que vai valer é quando eu voltar e simular, tá bom? Então, se eu ganhar ou perder, não vai valer e eu vou voltar e simular esse jogo. O resultado simulado é, sim, o que vai valer aí no final das contas. Terminando essa última simulação, a gente vai ver o que o Bayern conseguiu ganhar, o que ele não conseguiu ganhar e o que o Felipe Coutinho fez aqui na temporada, beleza? O único jogador que vai estar fora da partida é o Xulio Zagueirão, o Boateng vai estar lá no lugar dele porque o Xulio se machucou, beleza? Então, lendário, 5 minutos, o tempo está chuvoso, o Felipe Coutinho está ali com 86 de over. Vamos ver aí o que vai dar, vamos ver como é que o Felipe Coutinho vai jogar aqui no Bayern. Vai começar a partida aqui então, rapaziada, rola a bola 0x0, a bola é do Bayern. Thiago, olha o Felipe Coutinho passando, a bola por cima é para ele, o Felipe Coutinho está K10 aqui, rapaziada. Olha aí, Kevin Trapp saiu nos pés, olha o da costa, fez bem o drible, ai meu Deus, boa, Boateng tirou, a bola sobrou com o Jovic e voltou lá no da costa. Boa, a Laba conseguiu, ai caramba, mano, a Laba conseguiu afastar um pouco o lance, mas a bola sobrou no Loyer ali. 18 minutos é mais um escanteio, rapaziada, escanteio, vamos, 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 olha aí, ai, ainda bem que o Coman conseguiu tirar. O Coman afastou, mano do céu, tem que ficar, ai, 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 não, a bola não rebite, o gol saiu, cara. Gol do Frankfurt, rapaziada, rebite, mano, rebite. Dono da camisa número 4 do Frankfurt abriu o placar. Mais um escanteio para o Frankfurt, rapaziada, eu estou tomando uma pressão impressionante do Frankfurt aqui, isso é, né? Coutinho, boa, Felipe Coutinho fez o drible, vem trazendo, vem carregando, trouxe a bola, abriu, Miller tentou o passe, errou. Mais um escanteio para o Frankfurt, nada do Bayer de Munique chegar, hein, nada do Bayer chegar, rapaziada. Bola no Lewandowski, ele abriu aqui com o Thiago, Thiago mandou para o Lewandowski de volta, isso, vamos. Coman, Coman, vai Felipe Coutinho, passa Coutinho, Coutinho não passou, ficou esperando, Coman perdeu a bola. Martinez recuperou, Lewandowski, olha o Coman, Coutinho pediu, bola no Coutinho, vai deixar sair, vai deixar sair, vai deixar sair, sim senhor. Martínez roubou bem a bola, Coman, se liga, bola no Lewandowski, ele chegou, tentou, Matipi, olha o Matipi, cara, que classe, hein, que classe do Matipi. Miller, boa bola, Martinez no meio, vamos, olha o Felipe Coutinho pediu, bola no Coutinho, olha ele, fez a jogada individual, conseguiu o corte, trouxe para o meio, Coutinho bateu, a bola sobrando no Coman, Kevin Trapp pega, defesaça do Kevin Trapp, a bola caiu, de novo, Thiago, Coutinho, a tabela, Coutinho, boa, é falta nele lá, hein, juiz. O juiz não deu a falta, o Felipe Coutinho ainda conseguiu, uma belíssima finalização, o gol. Olha o Alaba entregou a rapadura, rapaziada, vamos, vamos, boa, Miller, boa, boa, o Neuer tirou, nossa, ainda bem, ainda bem. Olha o Thiago, abriu boa bola, Felipe Coutinho, pode empatar o jogo, Coutinho invadiu, bateu, tá lá. Ah, Felipe Coutinho é o nome dele. Nos acréscimos no primeiro tempo, o Felipe Coutinho empata o jogo, momento importante para o Bayern aqui, hein, rapaziada, momento muito importante, o lançamento do Thiago foi maravilhoso e a finalização do Coutinho muito boa. 1x1, Miller, boa bola, se liga Lewandowski, aviu bem aqui a subida do Felipe Coutinho, bola no Coutinho, bola no Coutinho, ele tentou a jogada individual, foi desarmado. A bola voltou com a Alaba, Miller, dominou, bateu o Miller na trave, a bola do Miller, cara, que bolaça, velho, que bolaça na trave a bola do Miller, hein. Miller novamente, Martínez, tem a entrada do Coutinho, ele entrou pelas costas da marcação e fez mais um... Felipe Bito Coutinho, com direito até a dancinha aí, rapaziada. Será? Será que na simulação Felipe Coutinho também está com todo esse futebol aqui no Bayern? Eu quero ver, eu quero ver. Olha a bola nas costas, boa bola para o rebite, cruzamento na trave, rapaz, que jogo, que jogo, rapaziada, que jogo é esse, meus amigos? E vem o Frankfurt, agora foi feio esse cruzamento, aí foi zoado. Ah, mas a bola tem que sobrar, né, tem que sobrar. Olha aí a sobra, mano, todas as bolas estão sobrando para o Frankfurt, todas as bolas sobrando nos pés dos jogadores do Frankfurt. Agora é, secavou a bola para o Thiago, o Thiago viu bem aqui o Felipe Coutinho, olha a bola, Felipe Coutinho, Lewandowski para fora. Olha o rebite, cruzamento, o Neuer! Nossa, o Neuer monstro! Olha aí, rapaziada, 91 minutos, olha o cruzamento, o cara encontrou sozinho ali o jogador do Frankfurt e o Neuer salvou. Agora no finalzinho é esse canteio aqui para o Frankfurt, vamos tomar cuidado, rapaziada, vamos tomar cuidado, olha a bola, Neuer saiu, saiu de soco. Vamos, vamos tirar, vamos tirar. Ih, tomei o drible, tomei o drible, cuidado, Neuer! Neuer saiu bem para fazer a defesa. Agora tem contra-ataque, não tem, não tem, porque o juiz não deixa o contra-ataque prosseguir e a vitória aqui do Bayern de Munique. Coutinho fez dois gols, quase deu uma assistência e jogou bem, jogou muito bem. Agora eu vou voltar o save e vamos ver aqui na simulação qual vai ser o resultado e o que vai ser o resultado que vai valer. Então, como eu falei para vocês, eu voltei o save aqui e agora sim a última partida da temporada do Bayern de Munique. O time é o mesmo, vamos avançar aqui e eu já vou pular, tá, rapaziada? O time no aquecimento, agora eu vou pular aqui e o Frankfurt perde por 4x0. Martínez, Müller, Coman e Felipe Coutinho fizeram os gols. 4x0 para o Bayern de Munique em sua última partida aqui da Bundesliga. Pela Bundesliga, o Bayern venceu. Bayern campeão com 76 pontos, galera, é isso mesmo. Borussia Dortmund ficou na segunda colocação com 62, Rolfenheim na terceira também com 62 e o Borussia Mönchengladbach fechou ali a quarta colocação com 60 pontos. Eu achei uma diferença muito boa, 76 pontos contra 62 foi uma diferença bem grande. Já pela Copa Focal, o Bayern venceu o Stuttgart na segunda rodada por 4x1. Na terceira rodada, venceu o Monster por 2x1. Na semifinal, perdemos para o Bayern Leverkusen, que foi o campeão da Copa Focal. Então, saímos aqui na semifinal para o campeão. Pela Supercopa aqui da Alemanha, rapaziada, o Bayern perdeu para o Frankfurt nos pênaltis. 5x4, então, o Frankfurt campeão da Supercopa. Já que pelo torneio de pré-temporada, o Bayern se classificou aqui em primeiro em cima do PSG com a mesma pontuação. Foi aqui para a semifinal, onde venceu o Wieselkopf por 4x1. Se liga aí, o PSG venceu o Manchester City por 1x0. E na final, deu o Bayern também. O Bayern de Munique venceu o PSG por 2x1 e foi campeão aqui do torneio de pré-temporada. Pela UEFA Champions League, rapaziada, pegamos o grupo do Ajax, Benfica e Atenas, molecada. Se liga aí, passamos em primeiro colocado do grupo com 15 pontos, seguidos aí do Ajax com 10. Já nas oitavas de final, acabamos saindo precocemente aqui pelos gols marcados fora de casa pelo Manchester United, rapaziada. Placar agregado de 3x3 e United, pelos gols fora de casa, acabou passando. E o campeão desta edição da UEFA Champions League foi o Tottenham. Venceu o Liverpool, contrário da vida real. O jogo foi para os pênaltis e o Tottenham levou a melhor fazendo 4x3 em cima do Liverpool nos pênaltis. Tottenham campeão da UEFA Champions League. E só por curiosidade, mesmo aqui na UEFA Europa League, quem venceu foi a Internacional. Deu Internacional e Chelsea e a Inter venceu o Chelsea por 3x1, levando a melhor e o Caneco para casa. O artilheiro aqui da Bundesliga, rapaziada, foi o Marco Reus com 17 gols em 32 partidas. O nosso jogador mais bem colocado foi o Lewandowski, ficou na terceira colocação com 14 gols em 33 partidas. Depois temos aí o Miller, temos o Coman e o Felipe Coutinho, cara, ele nem aparece aqui na lista, mano. Ou seja, em gols o Felipe Coutinho não mandou bem. E no ranking de assistências aqui da Bundesliga, Miller, Thomas Miller, venceu. Aí foi o garçom da temporada com 9 assistências em 32 partidas. Temos ali também na terceira colocação o Coman e na décima primeira o Alaba. O Felipe Coutinho, rapaziada, vamos ver se ele aparece aqui. Temos o Thiago na décima sétima e o Felipe Coutinho na vigésima terceira colocação. Ou seja, o Coutinho fez apenas 3 assistências em 18 partidas aqui pela Bundesliga. Goleiro menos vazado da Bundesliga também foi o Neuer. Muito legal, 16 jogos sem sofrer gols, cara, mandou muito bem aí o Neuer. Pela Copa Pokal temos aí o Lewandowski na segunda colocação, o Thomas Miller na terceira colocação e o Felipe Coutinho novamente não aparece aqui na artilharia. Nas assistências aqui da Copa Pokal, rapaziada, temos o Ribéry ali na oitava colocação e o nome do Felipe Coutinho também não aparece novamente. No torneio de pré-temporada, Thomas Miller fez aí 4 gols em 5 partidas, Lewandowski fez 3 em 5 partidas, o Thiago na décima primeira colocação com 1 golzinho, o Alaba também 1 e o Felipe Coutinho não aparece de novo aqui, rapaziada, não aparece. Aparece mais o Thiago, o Alaba e o Felipe Coutinho não aparece aqui na Copa da Ásia. Para as assistências, Thiago, 2 assistências em 4 partidas, Lewandowski também aparece, Alaba também aparece aqui na lista e o Felipe Coutinho também não tem o nome relacionado nas assistências aqui da pré-temporada. Pela UEFA Champions League, o Salazito, rapaziada, foi o artilheiro com 10 gols em 13 partidas. Os nossos jogadores, vamos dar uma olhada aqui, já que saímos nas oitavas de final, se temos algum jogador relacionado aqui e não temos, cara, nenhum jogador aqui no ranking de artilharia. Nenhum dos 25 nomes relacionados aqui é do Bayern de Munique. Já no ranking de assistências, temos o Alaba na oitava colocação com 3 assistências em 8 partidas. Vamos ver se temos mais algum aqui e não, não temos nenhum. Somente o Alaba, 3 assistências em 8 partidas. O Alaba estava mandando bem aqui na Champions. E aí você me pergunta, pô, mas se o Coutinho não foi nem artilheiro e nem garçom, não liderou nem o ranking de assistências e nem artilharia, nem da Bundesliga, nem da Champions, nem da Copa, o que o Coutinho fez? É isso que a gente vai saber agora. Vamos lá conferir como é que ficou o nosso elenco. Então olha aí, molecada, o craque do time ainda foi o Lewandowski. Ele fez 22 gols, 3 assistências em 51 jogos. Foi o cara que mais jogou aparentemente também aqui. Thomas Müller ficou aí na segunda colocação também, 22 gols, porém 10 assistências. Então tipo, o Leva foi ali, o artilheiro, a artilharia foi disputadíssima. Ficou dividida entre o Leva e o Müller, mas o Müller foi muito mais consistente, né? Fez os 22 gols e deu 10 assistências. Então o craque do time realmente foi o Thomas Müller. O Coutinho aparece lá embaixo com 3 gols e 3 assistências. Ele jogou 29 partidas. Em 29 partidas fez apenas 3 gols e 3 assistências. Então provavelmente o computador decidiu tirar o Coutinho por estar jogando mal e deixá-lo na reserva. Então ele não jogou todos os jogos, jogou apenas 29 e foi muito mal. Então, 3 gols e 3 assistências. A pergunta que fica é, como será que vai ser aqui na vida real? Será que na próxima temporada, onde já está confirmado o Felipe Coutinho no Bayern, será que ele vai se reencontrar com o bom futebol que tinha, que apresentou ali no Liverpool? Ou será que esses tempos de Barcelona fizeram realmente mal para o Felipe Coutinho e ele entrou em decadência? Crack a gente sabe que ele é, talento ele tem. Então, resta saber o que vai acontecer com o Felipe Coutinho no Bayern aqui na vida real. No jogo a gente viu que não se saiu muito bem. E eu vou terminar o vídeo por aqui, rapaziada. Não se esqueça de deixar a sua opinião sobre tudo que foi dito aqui nesse vídeo nos comentários, beleza? Você acha que o Felipe Coutinho vai se sair melhor do que se saiu no Barcelona aí no Bayern de Munique? Eu espero que sim, vou torcer muito para que ele reencontre o seu bom futebol. Crack a gente sabe que ele é, talento a gente sabe que ele tem. Então vamos torcer para que dê certo e que ele jogue muita bola lá na Alemanha, beleza? Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Grande abraço do Marshall. Tchau! Tchau!